O que é que você vai fazer, domingo à tarde? Pois eu quero convidar você, para sair comigo Passear por aí, numa rua qualquer da cidade Vou dizer pra você tanta coisa, que a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer, domingo à tarde Pois domingo, é um dia tão triste, pra quem vive sozinho Quando eu vejo, um casal namorando, é que eu sinto a verdade É tão triste, passar o domingo, sem ter um carinho Se você, também vive tão só, sei que vai me entender Sem amor, é muito mais difícil, a gente viver Pela última vez, me responda, mas diga a verdade Pois eu quero sair com você, domingo à tarde Pois eu quero sair com você, domingo à tarde Pois eu quero estar aqui Pois eu quero sair com você, domingo à tarde